Fala galera, Chakesplay na área. Quer rodar jogos retro online? Então relaxa e vem comigo. Então galera, pra continuação desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar e compartilhar os vídeos. Pra que eu possa continuar trazendo conteúdo bom aí para o YouTube, beleza? E vamos nos ajudar aqui pra chegarmos ao 2 mil inscritos, beleza? Sem muitas delongas, vamos lá. Pra jogar jogos retro online, você entra no seu navegador de internet e vai colocar Play Retro Games Online. Vou deixar também o link na descrição, tá? Pra facilitar pra vocês. Vai no primeiro aqui. Vai aparecer o site, tá? Como vocês podem ver, tem jogos de PS1, PS2, Game Boy, Game Gear, SEGA 32X, SEGA Genesis, SEGA Master System, NES, SNES, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo 64, GameCube, Neo Geo Pocket e Virtual Boy. Eu tentei jogar aqui o PS1, mas não deu certo. Não vai ser todos os jogos que vai dar certo, mas é só vocês testarem aí, que eu testei alguns jogos aqui e deu certo, beleza? Vamos aqui no Super Mario Bros. pra mostrar a vocês, tá? Vai ter uma propaganda. É só fechar aqui a propaganda, tá? Aí beleza, vocês podem fazer o download da ROM, né? Ou então pegar e jogar direto online. Então vem aqui Play Now. Vai vir aqui Start Game, tá? Só passar essa propaganda aqui. Espera um pouquinho, skip a AD. Ele vai carregar, tá? Quando aparecer símbolo aqui é só dar o Play. Mas antes, eu só vou explicar aqui a vocês que tem um... Você pode jogar no teclado ou pelo controle, tá? Meu controle aqui tá conectado. Beleza? E o jogo já iniciou. Vou colocar aqui em tela cheia. Aqui vocês podem ver que tem os ícones de Save, tá? Você pode fazer Save State. Beleza? Você pode criar uma conta também que é de graça. Tá? Já fiz a minha aqui, é bem tranquilo. Ou então jogar direto, não tem problema não. Aí você pode fazer o salvamento aqui nesse disquetinho, tá? Aqui no cantinho, no lado esquerdo. Beleza? Pode abrir o Save State. Pode fazer o download, tá? E o jogo já bem tranquilo. Como vocês podem ver, já comecei o jogo aqui. Tá? Vou comentar um pouquinho aqui pra vocês. Parei aqui o jogo. Só dar Play aqui. Beleza? Aqui tá funcionando bem tranquilo, tá? Vamos para a primeira fase aqui. O controle já vem configurado, tá? Vocês podem ver o jogo tá rodando sem delay, tranquilo. Não tem delay no controle. Muito bom, muito bom mesmo. Muito bom esse jogo, né? Quem conhece Mario aí, pode desfrutar, beleza? Beleza? Só jogar um pouquinho pra mostrar a vocês que tá funcionando perfeitamente. Tranquilo, ó. Não tem delay. Bem tranquilinho, tranquilinho mesmo. Beleza? Vou dar um pause aqui. Eu quero salvar, fazer um Save. Salvei o jogo. Posso fazer o download do Save ou o upload do Save, né? O Load State, né? No caso aqui, eu fiz o Save State aqui no disquetinho. Eu faço o download do Save, né? Fiz o download do Save. Salvou lá na pasta Downloads. Eu quero download State. Eu pego aqui e vou aqui onde que tá o arquivo, né? Que é isso aqui. Super Mario Bros. 3 GGZ. Vou abrir. Ele vai download. Beleza? É só colocar em tela cheia. Nesse ícone aqui, tá? Tem as configurações que você pode mexer. Ah, tá. Aqui também pode colocar... É... Abre Shaders. É... Colocar o aspecto 16x9 se eu quiser, ó. Tela cheia. Tá? Deixar 4x3 mesmo. Mas tanto faz. Beleza? Dá pra você... É um emulador aí grátis. Direto. Do navegador de internet, né? Online. Beleza? Então, galera. Quem gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, comentar e compartilhar. Viu? Obrigado à presença de todos. Vocês podem testar outros jogos aí que dá certo. Jogos de Super Nintendo, jogos... Jogos diversos, né? Então, beleza, galera. Muito obrigado à presença de todos. Valeu e fui! Valeu e fui!